Bom, mais uma composição minha que chama Passagem essa música, vou tocar aqui para mostrar para vocês. Aliás, se alguém gostar, alguma banda, algum artista quiser gravar, é só falar com a gente. Vamos lá mostrar para vocês. E se eu estiver na sua vida, só de passagem, só de passagem, que bom se essa passagem fosse só de ida, e você não pudesse mais voltar. Só ficar, só ficar, fica, fica aqui, fica, fica aqui, fica aqui. E se eu tivesse bem escondidas, duas passagens, duas passagens, e se essas passagens fossem nossas vidas, e nos levassem para qualquer lugar, você ia ficar. Ia ficar, fica, fica aqui, fica, fica aqui, fica aqui. Fica, fica, fica aqui, fica aqui. Fica, fica aqui. Fica aqui, fica aqui. Mas e se eu estiver na sua vida Só de passagem Só de passagem Só de passagem